O presidente da Câmara Municipal de Setúbal, André Martins, mostra-se confiante numa solução rápida que reduza significativamente os preços da travessia fluvial do Sado na sequência da reunião realizada no dia 17 com o Ministro das Infraestruturas e dos Transportes. No sentido de que o Sado não seja uma barreira e que passe a ser, como sempre foi, um elo de ligação entre as duas margens, neste caso entre Setúbal e Troia, entre a área metropolitana de Lisboa e o litoral alentejano. No encontro realizado em Lisboa, os presidentes dos municípios ribeirinhos de Setúbal, Alcácer do Sal e Grândula apresentaram a João Galamba os motivos que os unem na luta para tornar mais acessível o acesso fluvial à Troia. André Martins adiantou que os autarcas saíram satisfeitos da reunião porque o governo manifestou abertura para ajudar a resolver o problema. Sr. Ministro, depois de lhe expressarmos a razão do nosso pedido de audiência, felicitou os municípios de Setúbal, Grândula e Alcácer por esta iniciativa, que é uma iniciativa que pretende, como já sabemos, alterar significativamente os custos da travessia do Sado e que ele considera que é, de facto, uma situação de grande injustiça esta situação. E por isso disponibilizou-se para, em conjunto com os municípios, fazer este caminho no sentido de encontrar a melhor forma de alterar esta situação. Uma das soluções defendidas pelas câmaras municipais de Setúbal, Alcácer do Sal e Grândula é a entrega do Serviço Público de Transportes da Travessia Fluvial às entidades públicas com competências nesta matéria e assim em reduzir significativamente os custos para os utentes. Para André Martins, não faz sentido que a travessia entre Setúbal e Troia esteja condicionada por um contrato de concessão gerido pela administração portuária. É, como ele considera, uma situação única no país em que uma autoridade portuária fez uma concessão de transporte público a uma empresa privada e, portanto, é uma situação inédita e que precisa de ser revista e precisa de ser alterada. E, portanto, é necessário avaliar essa situação para encontrar, então, o melhor caminho de ser uma empresa pública de transportes a assumir esta responsabilidade e, portanto, reduzindo significativamente os custos. Uma nova reunião entre os três municípios e o ministro João Galamba ficou agendada para 30 de outubro. Estas reuniões vêm na sequência de uma posição pública tomada a 12 de setembro pelos presidentes das câmaras municipais de Setúbal, Grândula e Alcácer do Sal.